Veredas da Serra, olha, vamos realizar aquele sonho de você ter a sua casa de campo, mesmo pra moradia, em Atibaia. Que eu nem preciso dizer, o clima é maravilhoso, a cidade é bárbara e esse loteamento está a apenas 5km do centro de Atibaia. E você tá bem pertinho de São Paulo, já 50km da Marginal Tietê, a 3km da rodovia D. Pedro, muito bem localizado. É um empreendimento que já tem alguns anos, ou seja, várias casas já construídas você vai encontrar lá. E toda a infraestrutura que você precisa, água, luz, as ruas cascalhadas, algumas já asfaltadas, guias, portaria, fechada, quadra de tênis. E olha, o Wagner tava me dizendo, ali é uma associação de moradores, é isso? É uma associação, paga uma taxa muito pequena, um valor de 20 reais por mês, pra que as pessoas possam manter aquilo só em órgão, né? Tá certo. E Atibaia, dispensa apresentações, né? É um local maravilhoso. É muito bonito, é um clima muito agradável, você precisa conhecer, vai namorando as imagens, porque realmente é muito bonito. E você tem duas possibilidades, ou você compra o lote com a sua casa já pronta, consulte, porque é uma grande vantagem, ou então só o lote, a partir de mil metros quadrados, eu vou dar um exemplo de preço, 3.800 reais de sinal. Wagner, podemos dividir esse sinal? Podemos dividir até 5 vezes. É mesmo? Ou o cliente faz uma proposta, e o restante em 60 parcelas de 270 reais. Tá fácil pra você ter, então, o seu loteamento, a sua casa maravilhosa lá em Atibaia, e total aprovação pela lei 6766, te garantindo aí toda a credibilidade, toda aquela tranquilidade pra você comprar o seu empreendimento. Então, todos os dias, às 9h às 19h, liga no 4412-2835, agende uma visita com o pessoal lá da Veredas da Serra em Atibaia. Vendas aqui é Galebe Móveis. Olha, você vai gostar, é um tremendo empreendimento, não é mesmo? É bom. Um sucesso? Só visitando pra ver. Parabéns, você vai adorar. Parabéns, você vai adorar.